e aí galera tudo bem com vocês galera bem-vindos a mais um vídeo jogando no modo sobrevivência no mypftbox edição no android galera se vocês gostarem desse vídeo não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar com seus amigos para dar uma ajudinha aí a gente ainda está noite aqui a gente tem que pegar bastante madeira eu preciso fazer mais espaço da minha casa pelo menos ainda tem pedra para poder fazer uma picagem vamos fazer uma machada aqui de pedra temos que ter cuidado gente porque a gente tem muitas coisas aqui tem até um endermen caramba gente ande corre 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 e aí e aí Essas tosas vão rechover, gente. Sabe se tem aí, vai nascer uma coisa aqui. É porque eu vou colocar mais espaço na minha casa. Deixa eu tirar toda a madeira que eu tinha copiado naquele outro vídeo que eu tinha feito. É porque eu vou colocar mais espaço na minha casa. Eu vou colocar mais espaço na minha casa. E aí 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 Vou colocar uma planta na frente da minha casa. Casa... Do... Rua... Agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Fui, adeus, tchau!